Bom, para eu importar arquivos do Revit, tem algumas coisas que eu posso fazer diretamente na interface do programa aqui antes de ir para o Max. Não é que eu precise fazer isso, mas se eu tenho facilidade, já estou trabalhando com esse software, eu posso fazer algumas coisas que vão ser interpretadas pelo Max, que eu consigo, não vão ser descartadas pelo Max. Uma das coisas que a gente tem é a configuração de materiais. Diferente dos materiais do SketchUp, no Revit, esses materiais têm propriedades para de renderização configuradas dentro deles. Por exemplo, vou mexer nesse telhado aqui como referência. Na estrutura do objeto que eu estou trabalhando, eu vou ter aqui as camadas de como esse material é construído, mas o mais para a gente, nesse momento, é importante essa parte aqui, material, principalmente esse primeiro material, que é o material que está mais para cima, mais para fora do objeto. E aqui, eu poderia configurar este material aqui, que vai aparecer uma janelinha de materiais, e tem aqui a aparência. Então, esta aparência, ela vai me mostrar como é que esse material é configurado para a renderização. Então, qual é a imagem que está sendo aplicado como mapa, como é que ele trabalha com a reflexão, com a transparência, se ele é autoiluminado ou não, se ele tem rugosidade, se ele... Eu estou tingindo, estou dando uma variação de cor para essa textura ou não. Então, essa mesma configuração que a gente faz dentro do 3DS, a gente também faz no Revit. Se eu já configurei isso no Revit, eu não preciso descartar essa informação, eu posso levar ela para o 3D Max. Então, eu posso configurar esses objetos, configurar os materiais aqui, que já estão com alguma pré-configuração. Eu poderia botar lá, por exemplo, Roofing Slate, se é essa a aparência de renderização que eu gostaria que tivesse. Eu dou um OK e ele vai levar essa informação para o meu render final depois. Esse é o primeiro aspecto, materiais. Mas a qualidade de textura, comparado com a qualidade de textura, ela vai sempre depender da imagem que você está utilizando no seu banco de imagens. Então, tem algumas texturas do Max que ele utiliza algoritmos matemáticos para gerar textura. Ela não utiliza uma imagem. São os mapas procedurais. Esses são bons e sempre o algoritmo matemático vai trazer uma qualidade melhor do que a imagem. Mas tudo depende da imagem. Eu posso ter um banco de texturas, na verdade, que eu vou estar usando nos dois softwares. Então, o mesmo banco de textura que eu utilizo para o 3D Max, eu posso utilizar para o Revit. E aí, uma vez que eu estou trabalhando com essas texturas, quando eu levar, ele vai inclusive buscar a mesma referência da mesma imagem. A segunda coisa é que eu tenho luzes. E essas luzes são luzes que são lidas pelo 3D Max. Então, se eu for aqui nas minhas plantas de ceiling, vou pegar aqui level 1, por exemplo, eu tenho... isso aqui são luminárias, que têm informação fotométrica, têm informação a respeito de intensidade luminosa, não são meramente objetos. Então, se eu entrar de novo nesse Edit Type e for aqui embaixo em Photometrics, eu tenho intensidade luminosa, tenho cor da luz, então, tenho temperatura de cor e eu posso configurar isso da mesma forma como a gente aprendeu a configurar lá no Max, eu posso já trazer isso. Principalmente se eu quero simular como seria com um produto específico, um número específico de luminárias. Eu estou tentando buscar uma experiência real, é importante que eu traga isso. Aí, a terceira parte seria a configuração, digamos, do ambiente, da luz do ambiente. Então, eu vou entrar numa vista 3D aqui, e nessa vista 3D eu tenho uma chaleirinha aqui, né? Lembra que a gente comentou que a chaleira é o símbolo universal da renderização. Então, essa seria a interface de renderização automática do Revit. Aqui, eu tenho esta configuração aqui em iluminação, o esquema de iluminação, eu tenho vários esquemas, mas tem dois que eu posso utilizar em meu favor. Um deles é o Sun Only, né? Exterior Sun Only. Se eu deixar esta configuração selecionada, ele vai automaticamente desligar todas as luzes artificiais do meu projeto, quando eu importar. Isso é bom para mim, eu não preciso ficar me preocupando. Se eu colocar Interior Artificial Only, ele vai ignorar o sistema de iluminação natural e deixar todas as luzes internas ligadas. Então, eu posso utilizar isso como um atalho, ok? Eu vou escolher isso para a gente, nesse momento eu vou deixar ali Sun Only. E eu posso ainda configurar uma câmera aqui, se eu quiser, tá? Então, eu poderia, por exemplo, entrar no nível 1 e nas vistas 3D selecionar a câmera e colocar uma câmera aqui. E essa câmera ele vai identificar lá no 3D Max, ok? Então, eu poderia configurar aqui, já configurar, tirar esse Far Clip Active, que daí ele vai mostrar o meu terreno lá no fundo, né? Então, quando eu deixo isso aqui habilitado, ele vai me cortar a partir desse plano e eu não vejo o terreno que está lá atrás, né? Ele está cortando nesse plano e eu não vejo essa parte do terreno. Mas, quando eu, com a câmera selecionada, desabilito esse Far Clip Active, ele, ao mostrar a câmera aqui, ele me mostra aqui o meu ambiente, tá? Vou botar sombreado, ele me mostra o terreno lá atrás. Então, essas três coisas eu posso levar diretamente. Se eu salvar esse arquivo aqui agora, ele vai carregar essas configurações para o 3D Max. Eu não vou salvar porque eu já salvei antes. E aí, no Max, errou. E aí, no Max, a gente vai vir em importar e aí eu posso ou importar ou vincular esse arquivo. Se eu importar, ele traz todas as geometrias para dentro, exatamente igual do SketchUp, tá? E eu posso deletar e editar à vontade. Se eu vincular, ele vai manter esse vínculo. E se eu fizer alguma mudança naquele arquivo, eu consigo trazer de novo, tá? Então, eu vou explorar esse link aqui, vou pegar o link, vou trazer ali o Beach House, abrir. Então, ele me abre essa interface aqui, ó, que eu vou selecionar, então, o arquivo aqui, ele botou o caminho do arquivo que eu estou trabalhando. E aqui ele vai me mostrar outros arquivos que estão linkados. Então, eu posso depois voltar nessa interface para dar aqui, ó, reload ou detach ou bind, tá? Que eu vou falar mais para frente. E aí, em presets, aqui, ele tem como que eu vou interpretar esse arquivo, tá? Porque eu posso combinar os elementos por material, por categoria, por família, como um único objeto, não combinar nada. Porque são objetos mais complexos, né? Não são simplesmente volumes, que nem o SketchUp. Ele me dá essas opções. Então, a gente vai utilizar esse Revit Family Type with Materials, mas eu vou fazer uma cópia dele e eu vou modificar aqui, vou botar ali, revisado. Ok? Só para não modificar o original dele, vou deixar aqui o revisado e eu vou dar um modify. E aqui ele me diz, né, se ao combinar entidades, eu devo combinar por tipo de família, por material, por categoria, os objetos que eu estou importando, então, ele vai importar tudo, ó. Ele vai importar luz, vai importar o sistema de iluminação, as câmeras, né? Esse aqui, se eu tenho muitos objetos curvos, eu posso tentar aumentar isso aqui para ele aumentar o número de segmentos, né, que cada curva vai ter para ficar mais liso ou menos liso, mas não preciso mexer, se eu não sei. E o importante é deixar esses dois aqui vinculados, tá? Esses dois ligados. que é manter os materiais do 3D Max quando eu recarregar a cena e manter o assignment, né, os parâmetros e os assignments quando eu recarregar a cena. O que eu estou dizendo nisso? O Revit tem materiais e eu estou exatamente vinculando os dois para que eu possa modificar algumas coisas no Max, mas eu quero preservar outras no Revit. Nesse caso, o que eu estou dizendo para ele? Olha, o meu interesse é a geometria. Tudo que você, que eu mudar lá de geometria no Revit, luz, essas coisas, você traz de volta. Mas o material, eu vou botar materiais do Max, né, que nem foi dito antes ali, eu posso modificar esses materiais. E aí eu não quero que quando eu atualize o meu link, o meu vínculo, que o que eu pensei a respeito, né, todas essas correções do material que eu fiz, que elas sejam perdidas, tá? Então ele vai manter o que eu fiz aqui. Salvo. E aí, nesse attach aqui, ó, eu vou mudar esse preset, né, eu estava configurando uma pré-configuração aqui, e eu vou selecionar ela aqui, ó. Então, o Revit Family with Type with Materials revisado, tá? E aí eu vou dar a TET. Ele já tá show ali, e ele tá me dando aqui, ele manteve essa janela aberta. Se eu olhar ali em Files agora, ó, eu tenho o meu link aqui, tá? Do arquivo tá lá, dizendo o caminho todo do arquivo até a pasta onde ele tá. Eu posso daí, nesta interface, dar Reloads, poderia dar Detach, e eu posso usar esse Bind. No momento que eu der Bind, ele vai perder o vínculo, tá? Ele vai virar como se fosse uma importação, ok? Mas eu não preciso fazer isso agora. Deixo ali. Se eu precisar revisitar aquela interface de novo pra atualizar por qualquer motivo, eu vou virar em File, Referência, Manage Links. E ele abre aquela interface novamente. Ok? E aqui eu tenho, ó, se eu apertei C, né, a vista 3D, que é padrão do Revit, foi trazida pra mim. Eu não importei, eu não salvei, eu importei o arquivo que não tem aquela câmera e tudo mais. Mas ele trouxe, ó, o meu sistema diurno, porque no meu pré-requisito lá, né, no meu preset, isso aí tava configurado pra tá, sim, import. posso configurar aqui localização, tudo igual, tá? Eu vou tirar do manual e botar Date, Time, Location e mudar. Localização, latitude, longitude, direção do norte. Exatamente igual, a gente já tá acostumado, nada de novo, tá? Se eu deixar o manual, é o que eu trouxe lá do Revit, né? Agora eu já mudei, já selecionei, ele resetou. Mas seria aqui. Como eu não importei nada, porque eu não preciso realmente importar, se eu não quiser, né, eu poderia vir aqui e criar uma câmera novamente, tá? Lá em criar, câmera, botar lá uma target, e criar aquela mesma câmera que eu fiz no Revit, né? Move-lo um pouquinho pra cima aqui. Opa! Selecionar a câmera aqui. Poderia, né, fazer essa configuração aqui. Se eu olhar lá no 8, ele importou o meu sistema de iluminação diurna, tá lá, né, no Background, Mental Ray, Physical Sky, ele não botou um controle de exposição aqui, ó. Ele gozou agora da minha câmera, mas ele não botou ali. Mas esse tipo, qualquer diferença, né, que eu senti, é só eu ir naquela interface e arrumar o que tiver de errado, né? Pô, ele, a exposição tá muito estourada. Vou lá checar a exposição, já sei aonde tá a exposição, né? Então já sei, ó, tá bem branco ali, já vou cancelar, não vou perder tempo. Posso ir lá no 8, e botar, por exemplo, um outro controle de disposição. Ao invés de pedir o da câmera, botar o Mental Ray, deixar o valor de 15 ali, por exemplo, tá? Vamos ver se ele ajustou alguma coisa lá. Já tá melhor, mas não tá na Viewport correta. Então antes ele tava com uma exposição de 6, né? Por isso que já tava aí bem estourado, tá? Mas aí com uma exposição de 15, ele já tá mais interessante. Por que que tá aparecendo esse solo aí? Por que o material configurado lá no Revit pro terreno é esse solo? Precisa ser? Não. Agora eu posso começar a configurar qualquer mudança que eu queira, né? Qualquer material, qualquer luz, eu consigo modificar sem problema algum. Bom, não vou esperar a renderização toda aqui, mas dá de ver que ele tá renderizando, né? Com o sistema de iluminação configurado, que nem a gente teria, se a gente tivesse feito. Ok? Cancelar aqui. Pegar no Beach House, ó, todos esses elementos aqui, eles são luzes. tá? E eles estão aqui acesos, mas eu posso entrar na propriedade deles, né? E desligar ele se eu quiser. Tá? Aí essa luz não vai aparecer no render. Então eu não... Se eu trouxe elas todas acesas, não fiz configuração nenhuma. Esse arquivo aqui, ele não tem configuração alguma do Revit, tá? Que é o arquivo que eu não salvei, tá? Então ele viria assim, ó, com todas as luzes acesas. Eu poderia selecionar aqui uma a uma e ir mudando, né? O... No painel de modificação, apagar elas. Tá? Ou acender elas novamente. Esse passo eu consigo fazer no Light Lister. Eu não sei por que a janela não quer aparecer aqui, é alguma coisa em relação ao compartilhamento da minha tela com o projetor, que às vezes dá esse problema. mas, de qualquer forma, todas as luzes que eu criei artificiais lá, ó, eu tenho ela com a mesma configuração que veio do Revit, ó. 60 watts. Então, esse watts aqui, ele vai transformar em candela, tá? Porque o... Transformou em lúmen aqui, ó. Porque o Max não trabalha com watts especificamente, mas ele faz a conversão, então é a mesma potência luminosa. E eu tenho todas as configurações já prontas, tá? É... Vou resetar esse arquivo, então, e mostrar a diferença quando eu trago isso direto com as configurações que eu mostrei pra você, tá? Então, o mesmo arquivo, vou vincular ele, trazendo com câmera, que eu já botei a câmera, já selecionei tudo lá, já deixei salvo pra gente poder trabalhar com material diferente, né? Poder... deixar as luzes configuradas, já tá tudo prontinho lá, inclusive a câmera. Esperar alguns segundos aí enquanto ele termina de carregar aquele arquivo. ele tá me pedindo, né? Quando eu coloquei um arquivo que já tinha câmera, ele tá me pedindo qual é a câmera que eu gostaria de ver, né? Quais são as configurações de qual câmera que eu gostaria de trazer. Vou deixar ali a exterior, porque eu poderia ter, por exemplo, três, quatro vistas, né? Três, quatro câmeras diferentes. Uma tá configurada pro render noturno, uma tá configurada pro render diurno, então uma tá com as luzes artificiais ligadas, ignorando a luz do sol. Por isso que ele me dá essa janelinha extra, tá? O primeiro arquivo que eu importei, ele não tinha nenhuma vista além da vista padrão 3D. Esse tem, eu criei uma câmera. Então ele tá me pedindo essa interface antes. Vou dar OK. E mesma coisa, né? Tô usando o meu preset ali com os materiais revisados. E é só dar importar com esta vista. OK. Ataxar. Aí ele tá vinculando aquele arquivo com as pré-configurações que eu fiz pra aquela câmera. E ele vem, é a mesma coisa, tá gente? Mesmo arquivo, não mudou nada, a mesma casinha lá, tá? Qual é a diferença? A diferença é que, bom, agora eu consigo aqui apertar C e ele tem a minha vista exterior. Começa aí. Minha câmera já foi configurada lá no Revit e eu tô com esse objeto aqui já pronto, né? As luzes, né? Essas bolinhas que eu tenho aqui são as minhas luzes. se eu clicar ali, tá lá, ó, Free Light, tá ligado? Se eu for lá, posso selecionar cada uma delas, né? Ó, tá lá meu objeto, desligar elas se eu achar necessário, tá? As outras estão... Tinha uma desligada, outras ligadas... O meu sistema solar, ó, tá notando que o meu sol aqui tá numa posição diferente, tá numa posição diferente por quê? Porque isso já tinha sido configurado antes, né? Então, já botou lá, ó, Mental Ray Sun, Mental Ray Sky. Se eu olhar em Motion, ele já tá com uma localização diferente, tá com Boston, Massachusetts, tá? Que eu já tinha configurado lá pra esse arquivo antes. e eu já fui rotacionado à direção do Norte. Tudo isso que foi feito lá no Revit, antes de importar, ele trouxe pra mim. A localização geográfica, o dia, a hora, tudo isso já foi configurado antes de eu trazer pro Max. Mental Ray... Vou deixar isso aqui bem embaixo. Eu posso renderizar direto, tá? Opa, saiu claro demais! Não tem problema, isso aí a gente já sabe o que pode ser a causa é o controle de exposição, né? Vou checar o 8 e ver que ele tá lá com o valor de exposição 6. Então, eu vou botar... Vamos deixar o fiscal camera mesmo e vou mudar aqui pra... 14. E aí, ele já deve corrigir isso. Bom, eu tenho então esses materiais aqui, né? O porquê que essa parede de pedra já tá configurado, o meu telhado, esse solo aqui, pode não ser o melhor solo do mundo, mas já tá configurado alguma coisa. Eu poderia mudar esse material já lá no Revit, antes de trazer, ou eu posso vir aqui e aplicar um outro material agora, que ele vai preservar depois, tá? Mesmo que eu dê... Atualize o link, né? Atualize a geometria, o material que eu botar no Max vai prevalecer depois, tá? Então, posso gerar esse tipo de render aqui com arquivos do Revit diretamente. Eu também consigo, né? Olhando lá na minha paleta de materiais, se eu precisar, eu posso ver qual é o material que tá sendo, né? Vou pegar o meu conta-gotas aqui, botar no material e ele traz aqui, ó, o material que foi criado, tá? Esse aqui é o material que ele importou, então eu poderia olhar, ó, este aqui é o bitmap do solo que ele tá usando. Esse aqui é o ruído do bump, tá? Ah, o telhado ali, eu achei que a textura tá meio grande, tá meio pequena, né? Ficou muito pequenininho em relação ao telhado, achei que tá meio distorcido. Eu posso, não preciso necessariamente mudar toda a textura. Posso pegar aqui o material e dar uma conferida o que foi feito, né? Peraí. Ó, essa é a textura que tá sendo utilizada lá, ó. A textura, o bump, e aí eu poderia, por exemplo, entrar aqui nesse roofing Autodesk e reestruturar o tamanho daquela imagem, né? Provavelmente tá nesse mapa aqui. Então eu poderia aqui, ó, na escala, modificar esse tamanho pra reconfigurar aquela textura se eu quiser. Eu não preciso necessariamente criar uma nova textura do zero. mas isso aqui a gente vai olhar com mais calma mais pra frente, tá? Uma coisinha que eu queria que vocês notassem, né? Digamos que vocês trouxeram esse arquivo aqui agora e falaram assim, legal, agora eu quero fazer uma planta baixa lá olhando de cima e eu quero deletar esse telhado. Apertei a tecla Del aqui, ó, ele não deleta, tá? Ele não tem como deletar esse objeto. Esse objeto não é meu pra eu deletar, ele é um objeto lá do Revit. Então eu não consigo deletar. Eu tenho a opção, obviamente, de ir lá. Eu poderia ocultar, ocultar pra câmera, isso sem problema. Mas eu não posso alterar a geometria, tudo bem? Se eu for lá em Referências, Manage Links, eu posso, sim, selecionar isso aqui da Binds. E ele vai me dar uma janelinha ali, ó. Você está prestes a quebrar o vínculo com uma outra referência, né, do outro sólido. Você tem certeza que você quer fazer isso? Sim. Uma vez que eu dei Bind, ele é como se fosse importado, tá? Eu consigo deletar qualquer elemento sem problema. Mas, eu não vou mais conseguir atualizar se eu modificar a geometria lá no arquivo do Revit. Ok? Basicamente, importando ou vinculando, né, do Revit ou do Revit seria isso aqui. Então, mesmo eu trabalhando com vínculo, né, eu posso trazer outros arquivos, eu posso, então, digamos, popular esse arquivo com outros objetos, né? Então, por exemplo, eu posso importar aqui, dar um Merge e trazer uma outra cena já do Max que eu tenha, como, por exemplo, esse oceano que eu botei ali pra vocês, que nada mais é do que um plano, mas, só pra gente ver como é que funciona essa interface aqui, né? Então, eu tô trazendo ali, ele tá me pedindo, eu poderia pegar dentro, eu poderia ter várias geometrias e dizer que desse arquivo do Max aqui, eu não quero trazer nada, eu posso poder nada e botar somente a geometria, por exemplo. E ele vai ignorar formas de duas dimensões, luzes, câmeras, outros manipuladores que eu tiver, tá? Então, de todas as categorias, como eu tô dando Merge, eu tô trazendo um arquivo do Max pra dentro de outro arquivo do Max, eu não preciso importar tudo, eu posso importar algumas características, inclusive configurações de luzes, por exemplo, de um outro projeto, se eu quiser, tá? Então, vou selecionar lá o objeto, pedir a geometria, dar ok, e ele trouxe esse objeto na mesma localização que ele foi criado no outro arquivo lá. Então, esse plano aqui foi configurado pra fazer uma a topografia aqui e simular o oceano, né? Eu poderia levantar ele aqui ou abaixar e ele vai, em relação à topografia, simular esse oceano aqui, tá meio fraco a linhazinha aqui, ó, mas ele tá fazendo esse oceano. E aí eu posso também criar uma nova câmera que aí tá lá no exercício de vocês, né? criar uma target aqui, saindo de dentro e olhando pra fora, pra eu, aí, fazer alguns testes de renderização do oceano, ok? Ver como é que essa água aqui ia se portar. Acho que eu botei... Acho que ele vai demorar um pouco, mas a ideia é que dá de brincar, né? Eu posso trazer isso, então, se eu quiser trazer outros elementos pra fazer humanização no meu projeto ou se eu quiser combinar elementos de vários projetos, eu tenho como trazer isso sem problema algum, tá? bom, bom, aqui já dá pra ter uma ideia, né? É essa água aqui, que não é a linha do horizonte, é a água do... daquele plano, tá simulado aquele material, tá me mostrando, né, então, a relação aqui do interior com a areia da praia, com o solo e com a água que a gente criou ali, né, que a gente importou. Na hora que eu colocar o sol poente lá ao fundo, mais ou menos aqui, ele vai mudar, essa água vai se comportar diferente em relação à luz, não vai ficar tão chapada como ela tá nesse momento que o sol não tá pegando diretamente nela, tá? não vou deixar aqui porque não precisa, era só pra ter essa ideia aqui, vou cancelar esse render e fechar essa videoaula aí. Parte de merge, então, seria isso, eu posso selecionar os elementos.